Para você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar, estádio plotado. Daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo. Clima tenso, promessa de um grande jogo. Fez um lançamento ali para a briga. Vem a marcação em cima dele. Olha que boa troca de passes, ó. Bateu para o gol! Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Olha que boa a bola! Pega sensacionalmente o goleiro! Manda a bola para longe. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Bateu para o gol! E aí? E aí? E aí? E aí? Bola esticada. Tenta puxar contra-ataque. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Afasta, joga para longe. Foi boa a bola, hein? Foi boa a bola, hein? Chegou perigosamente. Péssimo chute. Você acha que o professor perguntou? Não, não, eu ia fazer. Pensou assim, é, técnico não faz gol. Nessa hora ele tem razão. Não, então, é muito difícil isso. Porque a responsabilidade tem que ser dividida, né? O técnico, o jogador, todo mundo. Claro, o técnico tem que fazer o time jogar, dar opção, mostrar como jogar. E o cara tem que fazer gol lá dentro. E aí, na base do lançamento. Em posição legal, ele recebe. Gingou bem, foi para o fundo. Gingou bem, foi para o fundo. Dominou e bateu. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Faz a falta, depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né? Não marcar. Essa até que não era para o amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Agora é cuidado com o contra-ataque. É hora de intervalo. Fim do primeiro tempo. Zero a zero. E é gozado que nenhum dos dois times, Casagranda, está fechado a beça. E nem criando oportunidade. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Está faltando qualidade técnica das duas equipes, né? Então está um jogo aberto, né? Que dá para criar, dá para tocar a bola, dá para entrar na área, mas ninguém está entrando. Dá para fazer jogada de fundo e velocidade, mas ninguém está fazendo, né? Então é um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer para jogar. Bola em jogo, para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Usou a habilidade, tocou, boa bola, ele dominou. Vai na base do lançamento. Bola foi boa. Olha que boa a bola! Bola! Gol! Bola! anna! Bola! Bola! Perdeu a bola Mais uma bola pra frente Dá pra bater no gol Bateu pro gol Mandar a bola pra longe Bola foi boa Olha que boa a bola Gol Mas foi uma... Um ataque em massa E vai pro fundo do gol Outra bola lançada Boa girada Dá até pra bater no gol Tentou o passe E a defesa conseguiu cortar Se manda pro campo de ataque Foi boa a bola, hein? Boa movimentação Tentou e não conseguiu fazer o passe Aí vai na segurança Não inventa a moda Chega bem de ladrão ali Usou a habilidade Tocou boa a bola Termina agora Ele apita o fim do jogo Uma NFL Tocou boa a bola Tocou boa a bola